Então, é, pode pôr, né? Vamos pra zona segura. Mano, mas tem que sair da casa. Abre esquerda ou direita? Opa, tem. Tem cara na esquerda, 40 mil. Tem que andar por aqui. São só 10. Dá pra ganhar. É, tem cara aqui nessa casa. Mano, vamos nessa porra de amarelo. Foda-se. Ó, abriu a porta aí alguém. Ali, ó. Estão atirando em mim! Tomei. Ataque de dispersão inimigo iminente. Entrei, foda-se. Venga, chegando. Zona segura realocada. Eu finalizei um. Tem um cara na janela dessa casa, velho. Venga, chegando. É, ele vai ter que andar, tá foda-se. Tô te cobrindo. Lançando pra nada! Lançando pra... Tá foda-se. Ah, não é? Ah, né? Oh, c… Nossa, essa é a partida, mano do céu.